e eu tô muito feliz hoje pessoal porque eu vou realizar um dos sonhos que eu tenho há bastante tempo ter uma impressora 3D eu confesso para vocês que apesar de eu gostar muito desse cenário e tudo mais eu nunca estudei muito profundamente a respeito disso porque eu nunca tive uma dessas aqui nunca tinha tido oportunidade de ter contato direto com uma na minha casa para fazer os meus próprios experimentos em tudo mais então eu fiquei extremamente feliz quando o pessoal da empresa reality e resolveu enviar esse modelo aqui para gente então como forma de agradecimento eu deixo o link para o site deles aqui na descrição e para você que nunca ouviu falar de impressora 3D ou melhor já ouviu falar mas não sabe bem como funciona não sabe bem como é embarca nessa jornada junto comigo porque a gente vai descobrir um monte de coisas juntos e eu não posso deixar de agradecer também a galera do fim link que apoia o nosso projeto então se você tá procurando aí um software para dar acesso remoto as suas workstations Linux de qualquer outro sistema operacional ou através de um fim cliente dá uma conferida no link que eu vou deixar aqui na descrição você encontra apps do Finlink no FlatHub e também na Microsoft Store além das opções disponíveis lá no próprio site deles link aí na descrição eu tava muito empolgado quando eu recebi a impressora então tem uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem ao longo do vídeo que eu não fiz se evidenciar necessariamente em palavras enquanto tava fazendo o unboxing reparem como esse é um kit legal para quem tá iniciando nessa coisa de impressão 3D o interessante é que talvez você não realmente saiba o que uma impressora 3D faz e que tipo de materiais ela utiliza para imprimir as coisas a maneira mais fácil de entender uma impressora 3D se você não conhece muito bem isso é lembrado que uma impressora comum costuma fazer ela imprime informações digitais de um computador por exemplo em um papel como um texto ou uma imagem a impressora 3D tem esse mesmo conceito mas são arquivos digitais moldados em três dimensões e o que a impressora faz é transformar essas informações não em letras em um papel mas em um objeto real que você pode pegar na sua mão bom como você viu eu tenho uma mega caixa aqui para gente fazer um unboxing que a impressora em si aqui mas eles também mandaram essa caixinha aqui um pouco menor que é o filamento para impressora 3D é o material que a gente utiliza para imprimir coisas com ela é uma caixinha que pesa mais ou menos um quilo e para quem nunca viu esse tipo de coisa eu acho que é bem interessante eu já tinha visto isso aqui ligado em impressoras 3D por aí em lugares que eu vi elas funcionando mas eu nunca tinha visto um direto na embalagem ele é tipo um carretel com esse filamento um fiozinho bem fininho né eles têm milimetragens diferentes pelo que eu sei e esse aqui é de um material branco o que pode ser interessante para quem quer imprimir coisas artísticas até que vai querer pintar depois alguma coisa assim existem muitos processos de fabricação de peças diferentes sendo que provavelmente o mais comum é o chamado FDM que é essa onde o material de impressão é depositado numa superfície plana em camadas e fica tranquilo que eu falei isso na prática e é muito legal existem diversos materiais para impressão 3D mas esse desse rolinho aqui é o que se chama de polímero termoplástico e eles podem ter espessuras diferentes mesmo geralmente entre 1.75 e 3 milímetros sendo que esse 1.75 que é o que eu tenho que inclusive parece ser o mais popular a gente chama esse fiozinho aí de filamento e ele pode ter compostos diferentes pele a a ABS PTG cada um com suas características pele a por exemplo a biodegradável ABS é muito usado para tubos de drenagem e ventilação ou componentes assim para carros por exemplo e o PTG é geralmente usado em locais e objetos que vão receber muita tensão mecânica pelo que eu sei e você que conhece mais aí do mundo de impressão 3D pode até me corrigir o PLA geralmente é o mais utilizado para esses projetos e meio que domésticos e para criar elementos decorativos ou coisas do tipo como as coisas que eu vou fazer hoje esse modelo que se chama sermon V1 e ele é um dos dois modelos que existem existe o modelo mais comum que é esse aqui e existe o modelo pró também que tem uma webcam embutida por exemplo para te ajudar a acompanhar as suas impressões a caixa é tão grande que eu nem consigo enquadrar aqui mas eu vou tirando as coisas para mostrar para vocês com calma aqui a gente tem que que seria isso aqui after sei o seu versus card deve ser sei lá uma espécie de manual ou a garantia dela depois vou dar uma olhada com calma uma folha azul não sei qual a utilidade disso aqui assim também vem com vários equipamentos extras como por exemplo aqui cola vem com pendrive vem com um cartão de memória de 8 gigas entre outras coisas aqui a ferramentas para você fazer a impressão das peças colar elas esse tipo de coisa e como você pode colocar os arquivos para imprimir diretamente na impressora ele já traz aqui o cartão eu só não sei se já tem alguma coisa dentro do cartão aqui mas a gente pode descobrir depois é um kit completo essa aqui a fonte tem um starter pack total aqui para quem vai começar aí tem outro fio tem outra rodinha aqui de filamentos PLA White nesse caso aqui eu acho que é o mesmo tipo de material do outro só que em menor quantidade dependendo do que você pegar eles têm valores diferentes né aquele maior que eu mostrei antes pelo que eu dei uma pesquisada custa em torno de uns 100 reais 110 reais acho que depende um pouco da marca eu vou tentar tirar lá de lado aqui que eu acho que eu acho que não só vai ser melhor para vocês verem como é mais fácil também porque ela apesar de compacta é pesadinha e ela vem aqui com bastante proteção e tal eu vou tirar com cuidado para não bater nem nada o peça uns 15 quilos pelo que eu vi não só é bem compacta como é bem embalada também tem plástico por todos os lados para proteger todas as superfícies e dentro nós temos várias peças que elas aqui são móveis né ela vem cheia de espumas para proteger também e braçadeiras para garantir a segurança do transporte garantir que nada fique se mexendo é legal que ela seja toda aberta assim né você pode ver a impressão de todos os lados essa daqui seria a parte traseira dela onde a gente tem a fonte de alimentação como você pode ver e o botão de liga e desliga e aqui atrás a gente tem essa sessão de você põe o rolinho aí pega o filamento vai colocar no buraquinho aqui em cima e a própria impressora impressora vai puxando ele conforme a necessidade na parte da frente a gente tem essa tela que é touchscreen a gente vai ver em funcionamento já já a entrada para cartão de memória e dentro aqui a parte onde você vai imprimir as coisas é magnética bem forte inclusive como eu disse a minha primeira vez completamente sozinho com uma impressora 3D e por mais fácil de usar que ela seja é uma boa dar uma olhada no manual sabe só por garantia eu facilmente entendi como que ela funciona o primeiro passo aqui é colocar o filamento na impressora e eu vou usar esse rolinho menor que eu tenho aqui por hora a gente pode utilizar o alicate de corte que vem junto com o próprio kit para garantir que tem uma pontinha reta ali para entrada do filamento a gente pega esse filamento coloca no orifício da pessoa que tem ali na lateral até que ele saia pela outra pontinha do tubinho na parte interior da da impressora para acessar essa parte de cima ali a gente precisa remover essa tampa de acrílico que fica na parte superior tipo essa clara boia da impressora né depois que ele passou pelo tubinho a gente coloca ele nesse buraquinho da cabeça de impressão que tem uma alavanca para prender a ponta e é basicamente isso depois disso dá para fechar a parte de cima da impressora de novo e ligar ela no botão que fica lá atrás esse modelo tem um seletor bivolt na parte de trás então é muito importante verificar se ele tá na posição correta no meu caso aqui seria 240 volts ligando ela o painel frontal se acende ela é touchscreen aos poucos ela vai começar a esquentar para poder derreter o filamento e até ela pede para você confirmar quando cair ali uma gotinha dele porque é sinal de que ela tá pronta para o uso depois disso a própria telinha da impressora pede para você inserir o cartão que vem junto com o kit mas a gente pode dar uma olhada aqui no computador antes de caixas para ver o que que tem dentro dele afinal de contas nesse cartão de memória nós temos vários arquivos demo manuais inclusive em português já que é que o reality vende no Brasil também o que é um toque super legal tem vídeo de unboxing para te ajudar a entender como você deve tirar todos os elementos da impressora todos os plásticos todas as presílias antes de utilizar inclusive no manual tem uma explicação de para que que serve cada uma das coisas que veio aí junto com a caixa incluindo aquela folhinha azul lá que serve aparentemente para ajudar a fazer o nivelamento da impressora do bico de impressão ali e dentro do cartão vem até um software para Windows e Mac chamado reality slicer que é uma versão customizada do cura pelo que eu percebi que você pode utilizar em qualquer sistema na verdade no Linux inclusive então se você tá utilizando o Linux você precisar de um slicer você pode utilizar ele a impressora também tem um app para você instalar no seu smartphone e tem todo um ecossistema da reality no entorno disso que é bem interessante que eu mostro para vocês daqui a pouco na impressora usando o cartão de memória agora a gente só seleciona o arquivo que nós queremos imprimir eu decidi testar logo um dos maiores que tem aqui que é esse arquivinho do Spaceman que é um astronauta sentado numa lua eu tinha decidido fazer um time-lapse dele mas acabou se tornando meio inviável porque essa impressão aí levou 16 horas para ser concluída depois de muita expectativa o resultado na realidade foi bem bacana eu diria dá para ver que ele tem algumas sobras aqui aqui que a impressora acabou utilizando para poder fazer o suporte da peça que teoricamente precisam ser removidas para um acabamento e para galera que costuma fazer isso até vou pedir ajuda aqui eu não sei qual a melhor forma de remover suas obras eu até pensei em usar um estilete ou alguma coisa do tipo esquentar ele para facilitar né o corte mas eu fiquei com medo de estragar peça então se você souber coloca aqui nos comentários no mais repara na riqueza de detalhes que a impressora conseguiu entregar a impressora simplesmente muito legal e que dá uma ótima sensação para alguém que é novo nisso como eu eu tenho a impressão de que imprimir coisas em 3D assim é tipo fazer uma tatuagem sabe depois que você faz uma dá vontade de fazer outra e eu imprimi também um dinossauro articulado é uma arte um pouco mais simples mas é muito bem feito ele já imprime com as articulações todas esse aqui levou quatro horas para ser feito mais ou menos e deu para fazer um time-lapse mais de boas aqui para vocês terem uma ideia de como funciona não sei vocês mas tem algo meio mágico em ficar olhando esse processo aí existe um nível de precisão e detalhe muito grande numa peça assim né e como você pode ver essas impressões feitas impressoras fdm são feitas de baixo para cima já que cada linha de depósito de polímero termoplástico é sempre a camada superior ali a sua antecessora pelo que observei o consumo de uma impressora assim é parecido com o de um computador simples com cerca de 60 70 watts de consumo então não gasta tanta luz assim ela não é completamente silenciosa se essa é uma preocupação sua especialmente quando tá fazendo aí alguns detalhes específicos mas até o som para mim foi nostálgico porque lembra aquele barulho que os drivers de disquete faziam sinceramente não é algo que eu recomendaria deixar no seu quarto por exemplo enquanto você tenta dormir porque é um pouquinho barulhento a menos que você tem um sono pesado daí outra história né uma das dúvidas que você pode ter o que mais dá para fazer com uma impressora 3d é uma pergunta legítima mas realmente a sua criatividade para seu limite os modelos 3d são coisas realmente artísticas então se você souber modelagem você mesmo pode tentar elaborar alguma coisa coisa mas existem muitos sites que vendem modelos ou que entregam vários de graça para você utilizar e imprimir com uma pesquisa e você encontra vários deles um deles é o próprio da reality que tá mais para uma rede social e de criadores para impressora 3d que se chama reality cloud lá você pode conseguir modelos para imprimir todo tipo de coisa desde action figures até objetos e utensílios domésticos é realmente todo tipo de coisa sabe separados por temas até itens médicos coisas relacionadas animais natureza plantas arquitetura e assim por diante muita muita coisa gratuita apesar de funcionar localmente desconectada na internet você pode ligar impressora no wi-fi e usar o app da reality para imprimir a distância ou para cortar as peças e pelo app você também consegue baixar esses novos modelos que é realmente bem legal então você pode usar o próprio celular para fazer tudo você baixa o modelo faz os outros cortes se você quiser imprimir de um jeito diferente envia para impressora em tese pelo menos pela minha concepção a limitação é o tamanho da própria impressora onde você vai conseguir fazer peças que caibam nela ou você vai ter que usar um app algum software como cura para poder cortar os modelos imprimir eles em partes para colar depois ou parafusar dependendo do tipo de modelo que você tá fazendo eu posso dizer que eu simplesmente adorei a minha primeira experiência e eu espero que você que nunca tinha visto uma impressora 3D funcionando antes tenha matado um pouco da curiosidade também se você tiver ideias de projetos para gente fazer coloca aqui nos comentários se você tiver dicas pode comentar aqui também como eu disse eu sou novo nisso aqui eu tenho muito para aprender ainda sem dúvida e nada melhor do que a gente aprender juntos né uma troca de experiências se você curte essa pegada mais do it yourself eu tenho dois vídeos para te sugerir esse aqui onde a gente fez um iMac de pobre e e esse outro onde a gente fez um super Nintendo com Raspberry Pi os dois são muito legais confere aí até a próxima